O Arley Albuquerque compartilhou um vídeo desse grupo que criou uma forma diferente de jogar Totó. Quanta criatividade! A Sandra Pereira compartilhou um vídeo bem instrutivo de como checar se a sua namorada ou esposa ainda está com raiva. Quem a avisa, amigo é! A Viviane Márcia Marquezine compartilhou um vídeo de trabalhadores rurais que já entraram no clima das Olimpíadas. É, não há dúvidas que o melhor do Brasil são os brasileiros. A Tocha Olímpica está chegando! A Tocha! A Tocha! A Tocha! A Tocha!